Então, esse é um trabalho, para mim, bastante representativo, porque eu trago uma experiência até da academia bastante, tanto que são feitas acadêmicas, eu faço doutorado em narrativa, em cibercultura, mas também trabalho com uma estrutura de inovação e um pouco com UX, chegando até a fase que eu planejo as coisas, mas não devem. Então, eu trouxe nesse take, essa dualidade aí, um pouco na academia, mas também um pouco do que eu vi nos projetos de educação financeira e tal, e principalmente no projeto que eu fiz para o Cumberador de Crédito do Brasil, que a gente chegou em algumas estratégias para tentar ajudar a, principalmente, mudar a imagem do SPC do Brasil como um todo, já faz um ano e meio esse projeto, o 4 anos não conseguiu fazer isso tão rápido, ou seja, minha tese de que a educação financeira tem alguma coisa está furada aí, é certa. Então, vou começar aqui falando um pouco, inicialmente, o que é educação financeira, como é que a educação financeira tem sido vista no Brasil e no mundo, depois, quais são as estratégias de gamification dentro da educação financeira, principalmente, e o que qualquer educação também, e depois, o que eu trago de mais diferente, assim, que é tentar aproximar um pouco a questão dos modelos marativos e da experiência do usuário em várias plataformas. Eu não me foquei com profundidade em uma plataforma específica, eu estou olhando várias plataformas e vendo como que elas se constituem e as regularidades entre elas, tanto em termos de arquitetura de formação, até em termos de estratégias de incluir o usuário dentro daqueles jogos ou não jogos. Então, aqui, falando mais especificamente de educação financeira, dentro do contexto do projeto que eu fiz, tinha uma demanda, no caso do SPC, de a gente trabalhar, isso foi 2013, 2012, 2013, de trabalhar um pouco essa visão depois do que aconteceu nas crises mundiais. Então, a gente tinha a necessidade de trabalhar o contexto econômico brasileiro, nesse intervalo aqui. Então, aqui, a classe C está bem, está ganhando dinheiro, está lá, ferrada, só que gasta para caramba, se endivida para caramba, ou seja, a função do crédito aqui é muito importante. Em 2013, olha o que aconteceu. Então, a educação financeira, ela surge exatamente nesse intervalo. Como fazer as pessoas guardarem dinheiro para o período das vacas magras? Então, é aqui, exatamente nesse intervalo que a gente veio a trabalhar e que a gente começou a desenvolver o programa. Como eu já falei aqui, então, o contexto, a situação econômica do Brasil nesse intervalo era realmente uma optimasia da classe C, das crises mundiais, uma maior taxa de crédito, uma certa estabilidade econômica. Então, é como se esse fosse um momento bom para pensar em educação financeira no Brasil. E qual que era o cenário do Brasil, principalmente das classes B e C e das crianças e dos adolescentes? No caso das classes B e C, estão ganhando bem, mas estão gastando muito. Ganhando bem, relativamente bem, melhor do que era antes. E no caso das crianças, propaganda ferrada em cima, ou seja, a criança também quer consumir. No caso dos desafios que a gente tinha, então, no caso aqui para o projeto específico, a gente precisava incentivar que as pessoas guardassem dinheiro. E no caso das crianças, que elas aprendessem sobre isso. Qual que era o valor do dinheiro, qual que era a finalidade do dinheiro. Que o dinheiro, isso é uma coisa muito dos economistas, que o dinheiro muda o valor dele ao longo do tempo. Isso é uma das operações, principalmente matemáticas e financeiras, muito importantes do dinheiro. que, ao longo do tempo, ele vai se transformando e, em função de taxas de juros e todas as operações econômicas e matemáticas em cima disso, ele vai modificando o contexto, principalmente em função também do contexto econômico. Então, aqui a gente trabalha um pouco com o contexto da educação financeira. Como operar essa mudança desse desafio que a gente tinha, desse contexto, para esse desafio, e como atingir esse desafio, tanto das crianças quanto dos adultos. Então, a proposta da educação financeira surge exatamente no sentido de tentar fazer essa mudança desse comportamento de compra, principalmente. Ou desse comportamento com relação ao dinheiro. E aí a gente já tem algumas, algumas indicações, né, em relação à experiência mensuária, em relação ao dinheiro. Dinheiro é uma coisa difícil, dinheiro é um, é tabu. Dinheiro traz medo, arrependimento. Quem já não teve medo de olhar esse tabu? Oi. Então, aqui, esse é um conceito da organização para a cooperação do movimento econômico da OCDE, que é uma definição que traz bastante a questão da compreensão dos conceitos dos produtos financeiros. Não traz ainda a questão do, além de compreender, atuar em cima disso, de forma mais comportamental. A próxima definição que eu trago aqui já é um pouquinho mais estrinchada com relação à educação financeira. Então, educar-se financeiramente envolve conhecer as suas prioridades, o que eu vou fazer com esse dinheiro, o que eu preciso, o que eu faço com o texto econômico, o que eu faço com o livro. Envolve também as habilidades para planejar, gastar, poupar, ter crédito, fazer investimento, planejar com a contadoria, ou seja, tudo o que a gente faz com relação ao dinheiro é muita coisa. E é a capacidade de conhecer o valor desse dinheiro no tempo e, ao mesmo tempo, ser capaz de utilizar esse crescimento para ficar nos contextos do cotidiano, ou seja, eu sei que eu tenho menos, então eu tenho que passar a gastar menos. Algo do tipo. E quando a gente fala de educação financeira, pelo menos no Brasil, a visão que se tem é muito, ainda é bastante matura. Ainda não se tem uma visão de que é preciso ter uma política nacional para a educação financeira. Mas os países que a gente mais vê trabalhando na Norte-Holândia, é típica nisso, o Canadá também, eles já trabalham com uma visão bastante madura, uma visão bastante já no sentido de realmente ter que trabalhar isso até em que limpe as nossas escolas. Não é o que acontece no Brasil. Mas esses programas, o que eles trazem como benefícios? Diminui esse uso do crédito, diminuir crise, limita o produto de bolha, promove a estabilidade econômica, a igualdade social, qual a economia é mais sólida. Então, essas são uma série de vantagens que a educação financeira traz. E aqui, só para exemplificar para vocês, tem uma série de exemplos de programas, de plataformas, de aplicativos, de sites, de livros, que trazem no tema da educação financeira. Instituição privada, aqui, o PinkBand & Venture é um dos casos que eu vou analisar depois. O Jumpstart é uma empresa que só faz conteúdo de prevenção financeira. A Mastercard fez uma série com a Vila César, que começou toda a lotada com a educação financeira. E aí, uma série de iniciativas. E não só de instituição privada, mas pública também, principalmente no mundo todo. Eu falei da Nova Zelândia, falei do Canadá. O Canadá faz um mês inteiro voltado para a educação financeira. Então, ou seja, eles não se preocupam realmente com isso. Enquanto o Brasil está aqui, tentando modular projetos de educação financeira, nada sai do papel, ou se sai com uma visão bastante preconcebida de que usuário é esse que gasta dinheiro, que depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Aqui eu tenho também alguns exemplos de organizações não governamentais. World Literacy Foundation, tem uma série delas. E no Brasil, tem aqui também alguns exemplos. Turma da Bolsa foi descontinuada, era um joguinho da Bovespa. A Cerado também tem um programa bastante voltado para a questão do cadastro positivo. O uso consciente do dinheiro do Itaú também. Ou seja, tem uma série de algumas plataformas ou algumas iniciativas, mas ainda um pouco desestruturadas ou mais orientadas a mudar a imagem do que necessariamente mudar o comportamento. Mudar a imagem da empresa do que necessariamente mudar o comportamento. aqui também, uma série de homens que puxam a casa, é super importante para o Brasil, o meu bolso um dia, ou seja, tem coisa que está acontecendo, mas ainda não são eficazes ou não atingem o problema no coração. Então, só que comparando, no Brasil e no mundo, a gente vê no mundo campanhas públicas voltadas todas para a questão financeira, com foco em comportamentos e atos culturais, fundamentadas em pesquisas. No Brasil, não. A gente vê iniciativas pouco maduras, pouco articuladas entre parceiros, ou seja, o SPC fez uma iniciativa sozinha, mas na verdade, se eles se juntassem com, sei lá, o Senac, o Sebrae, ou com a prova Serasa, para trabalhar a forma da educação financeira, poderia ser lógico. Então, tem algumas iniciativas que fazem isso, tentam juntar vários parceiros diferentes para trabalhar o que é a educação financeira. Isso, dificilmente mudar a vida. Então, depois de dar um pouquinho desse panorama do que é a educação financeira, eu vou falar um pouquinho de educação, especificamente, que é como a educação tem sido vista no mundo hoje. E como que isso se engatilha para a questão da game page. Então, a educação, hoje, ela vai muito mais para o lado da literacia do que necessariamente da educação, da aprendizagem em sala de aula. Eu estou falando isso por quê? Porque a questão do dinheiro, como eu já falei, ela é sempre voltada para a dificuldade das pessoas de entender se elas podem ou não comprar, em função dessa impossibilidade. Ou seja, o momento de compra é o momento da informação. É o momento da compra insistida. E o que eu vou falar mais para frente é que a gente não está levando isso em consideração ou a gente está desenvolvendo plataformas que não atingem esse momento. Elas passam ao lado desse momento. O que eu pedi para minha cliente da SPC? Vamos fazer, ao invés de fazer a cartinha da SPC daquele jeito, vamos fazer um outro tipo de carta. Ou seja, é o momento que a pessoa recebe o nome da do assunto. Que é o momento mais importante para ensinar algo mais voltado para a educação financeira? Para fazer as pessoas se não pretinem sobre isso? Não, não, isso não pode. Não posso mudar o modelo da carta. Como é que eu vou fazer isso? Então, e é também um momento posterior de arrependimento, de frustração e de medo. Então, dentro desse contexto, como é que a gente tem pensado a educação e principalmente a educação financeira? Geralmente, para mudar o comportamento de compra, não só a educação financeira, tá? Geralmente, para mudar o comportamento de compra, sei lá, de programas de parar de filmar, por exemplo, a gente usa essa escada. Que é a escada do 5-step change. Que é, primeiro tem que fazer as pessoas perceberem que elas precisam mudar, depois se prepararem para mudar, depois se planejar para mudar, depois aplicar a essa mudança e depois manter. Esse é um modelo bem comportamental típico, que a gente usa nos programas que envolvem um pouco a gestão na mudança. Eu já vou falar, acho que ele não tem que funcionar. Ver o momento de compra dessa maneira aqui, a partir de uma visão educacional tradicional, de sala de aula, não tem que funcionar. Então, por isso, a gamificação, ela vem num mistério um pouco mais, um pouco mais contextual, o contexto de usuário, para trabalhar a evolução como seja. E eu estou falando de aprendizagem contextual justamente porque qual que é o desafio da aprendizagem pelo contexto, e não pelo conteúdo? Esse é um dos grandes desafios de educação hoje. Gente, como dormir numa fase alta? Esse é o grande desafio da educação hoje. O desafio da educação hoje é fazer as pessoas se interessarem por aquilo que elas estão aprendendo. E uma das maneiras de fazer isso é fazer as pessoas entenderem que elas precisam usar aquilo, que elas vão usar aquilo em algum lugar na vida delas. E se usarem no mesmo momento que elas estão aprendendo, melhor. Então, é isso que a gente chama de aprendizagem contextual. Por quê? Porque a gente vê que 70% da gente aprende é trabalhando, 20% é socializando, só 10% é saúde alta. Ou seja, não se aprende em sala de aula, principalmente adulto. E esse é um desafio que tem que ser levado em conta também para a educação financeira. E quando a gente fala de educação financeira, principalmente em inglês, o termo que se usa mais é financial literacy. Não é financial fiction. Por quê? O termo da educação está muito mais relacionado à sala de aula do que necessariamente a essa aprendizagem contextual que eu estou falando. O termo literacy, ele envolve conhecimento, habilidade, atitude. Ou seja, algo que é muito mais do que só aprender. Algo que é muito mais do que aquela visão passiva do aprender. Ela também é uma visão ativa. Ou seja, além de aprender, eu ajo em cima disso. Você muda o comportamento de algo a partir daquilo que eu aprendi. Então, a questão da literacia aí é bastante importante. É o que se usa um pouco essa definição, que é a capacidade de utilizar a informação de forma eficaz e criativa. É também o termo literacy, que a gente usa um pouco, às vezes, para information literacy, digital literacy. Então, é estar próximo ali. Financial literacy vai nesse mesmo sentido. para você aprender a utilizar o dinheiro para a vida e não só na sala de aula. Então, aqui eu já falei um pouquinho, me adiantei, de uma visão mais voltada para os conteúdos, para uma visão mais voltada para os contextos. Então, não tem mais aquela separação entre hora de trabalhar e hora de aprender. A hora de trabalhar é a hora de aprender também. Não tem mais aquela visão, professor fala, a gente aprende. Não, todo mundo fala, todo mundo aprende junto. Não é mais uma aprendizagem individualizada, é uma aprendizagem mais colaborativa, mais baseada em aplicação dos conceitos, e não só a passividade. A partir daqueles contextos que eu aprendi. É uma visão mais andragógica, que a gente chama, e não pedagógica. Não é um professor fala e todo mundo escuta. Então, é um professor mediando com uma roda de contas. Então, depois de falar um pouquinho de finanças, educação financeira, e de educação nessa perspectiva mais andragógica, é que vem a questão da gamificação. Ou seja, as estratégias de gamificação, elas vêm um pouco na esteira dessa nova forma de educar, que se pensa hoje. Então, são estratégias que se utilizam para simular um contexto de aprendizagem, que é um contexto de aprendizagem contextual, que é a parte da vida, e não porque a gente pensa naquela. Então, aqui, qual que é o conceito típico de gamification que a gente usa? É a utilização da mecânica e da lógica dos jogos digitais e estratégias lúdicas para resolver problemas sociais e engajar audiências. Ou seja, é não só jogos, não só a visão lúdica, mas utilizar essa visão lúdica para outra coisa. Para fazer as pessoas atenderem, para mudar comportamento de compra, para engajar audiência, para resolver problemas sociais, como é o caso da educação financeira. Então, o que se fala com relação às vantagens da gamificação dentro desse contexto da aprendizagem cultural? É uma perspectiva mais divertida, mais atraente, mais literativa, gera resultados mais eficazes do que essas metodologias tradicionais de ensino-aprendizagem, que envolvem remodelação, avaliação mais mecânica, não. É a gente tentar fazer isso de uma forma um pouco mais lúdica e mais dinâmica. E quais são os benefícios da gamificação? Estimula que as pessoas busquem soluções para as pessoas complexas da forma como elas imaginam o que aquilo pode ser. Ou seja, a partir das ações que ela tem que tomar no jogo, ela se imagina adotando uma ou outra estratégia, então ela tem que planejar as estratégias que ela vai utilizar. Então, exercita essa formada de decisão para qual estratégia ela vai utilizar, muda a educação, adapta uma situação do problema a outra situação do problema, o jogador aprende a aprender, ou seja, ele faz isso sozinho. Ele aprende do que dá de ver, desenvolve uma compreensão situada a partir daquele contexto que ele está aprendendo. Então, essas todas são estratégias, são vantagens de trazer a estratégia do jogo para um contexto que não é de jogo, necessariamente. Eu tinha que falar um pouquinho mais disso para a gente. O que eu quero falar quando a gente fala de gamification que não é jogo? Aqui, nitidamente, a gente vê uma separação entre o que é jogo e o que é brincar. Brincar. O jogo não é brincar. Brincar no nível do play é uma ação mais pretenciosa que não envolve regras, não envolve personagens e não envolve obstinamentos definidos. Ao contrário da lógica do game, do jogo, que envolve regra, que envolve recompensa, que envolve personagem, que envolve um pacto que se estabelece ali. Um pacto que é o pacto do jogo, ou seja, o jogo é jogado dessa maneira, que tem mais regras. Não é só o brincar que eu brinca. E quando a gente fala de gamification, a gente está falando desses dois lados aqui. Tanto as estratégias de gamification que são essas que eu falei para um todo de uma plataforma quanto para a parte de uma plataforma. E quando você fala com um todo de uma plataforma é um jogo. Mas é um jogo com a finalidade de ajudar as pessoas a aprender, a ensinar. Então, é o que a gente fala um pouco de serious games, que é tipo jogos sérios. e do outro lado tem a questão do game to design, ou seja, que é trazer estratégias design limificadas para dentro de plataformas. Então, muitas vezes, se acha que o conceito de gamification é só esse. Alguns falam que você está falando disso. Gamification é só isso daqui. Mas, quando você vai começar a analisar o contexto da gamificação como um todo, a gente vê essas duas coisas acontecendo. e é sobre isso que eu vou falar mais para frente, relacionando essas duas visões com a questão dos modelos narrativos e de UX, por exemplo. Então, essas... o que realmente faz a gamificação ser uma gamificação? São todas essas estratégias aqui. Recompensa, passagens de nível, histórico de evolução, você ter ranking para ranquear as pessoas, tentar melhorar o que a pior. Tem sempre um objetivo a ser o pensado, tem regras, tem uma certa de nível. Então, todas essas estratégias ou publicações têm sido utilizadas no treinamento, em escola, no marketing, na estratégia militar, ou seja, a gamificação aí está disseminada. A gente não quer fazer uma plataforma gamificada, é igual como... É visto até como uma... uma solução tipo, tem que ser. Se não for gamificada, não vai funcionar. Então, agora passando aqui um pouco já para a parte mais das análises, qual que foi a minha ideia? Relacionar a questão da educação financeira que eu vi com as estratégias de reivindicação e ver quais eram as diferenças entre as plataformas e quais as semelhanças que elas tinham com relação ao usuário, com relação a esses modelos narrativos para a educação financeira. Então, quando eu falo aqui de modelos narrativos, eu estou falando um pouco do conceito de agenciamento, principalmente o agenciamento mais narrativo, que é um conceito que o personagem é capaz de agir, ou seja, ele tem uma característica, um elemento de performar. Então, ele tem a capacidade de agir em cima de algo. E tem uma problemática teórica ferrada em cima do agenciamento. Por quê? O que se fala hoje, principalmente teóricos do celular, que a gente costuma ler aí o Bruno Latour, por exemplo, é um deles, eles falam que não só pessoas agir em cima, mas coisas também, ou seja, as plataformas agir em cima. As plataformas dizem como a gente tem que agir em cima delas. Então, quando a gente desenha algo como designer, a gente está também, de certa maneira, falando ou guiando como que esse usuário tem que agir em cima da forma. E é isso que eu falo com relação a modelos narrativos. São formas de criar trilhas, criar percursos para que esses usuários percorrem. Então, a gente, é como se a gente fizesse um caminhinho de pedrinhas. Então, a gente vai desenhando aqui, vai desenhando ali, imaginando que o usuário vai passar por aqui ali. Pode ser que ele não passe. Pode ser que ele passe outra coisa. E aí que vem a questão da linearidade narrativa. Essa é a grande problemática do texto. Como é que você vai desenhar algo em cima de uma estrutura que é extremamente caótica e não linear? Mas o que se vê é exatamente isso sendo feito. A gente criando estratégias para que as pessoas, para que esses usuários, performam essas deslinearidades narrativas. E aí, tem realmente também a problemática do usuário e do imperator. Eu uso mais o termo imperator porque eu trabalho bastante com narrativas. Mas, se a gente for transpor isso para a visão e o ex, eu estou falando realmente do usuário. E a problemática que está aqui por baixo é qual é o grau de autonomia desse usuário? O quanto ele é autônomo para fazer o que ele quer? E o quanto ele está sendo agenciado pelas plataformas que estão sendo desenhadas para ele? Então, essa dualidade, ela parece, para a gente, quando a gente vai desenhar uma plataforma, ela parece meio difusa. Mas, quando você vai na teoria, você começa a ver que essa é uma questão de fundo. Essa é a questão do Foucault quando ele fala de objetivação, objetivação e subjetivação. É a questão... Quando os outros teóricos falam dessa dualidade da autonomia ou da não autonomia, é a questão do sujeito, do centramento, do imperator e também do usuário. É uma questão que está também nas visões mais de UX também. É uma questão que está de fundo. E quais são os caminhos, quando se fala em educação financeira, quais são os caminhos que os designers mais tentam desenhar para esses usuários? Esse é o caminho das pessoas financeiras. Em verdade, todas as plataformas, de alguma maneira, passam por esse concurso. Que é, primeiro, você precisa diagnosticar e sonhar. Ou seja, de conhecer quanto você ganha, quanto você gasta e definir seus métodos financeiros. Isso é o que você precisa fazer. Dessa visão. Você precisa saber como gastar e saber como ganhar. Ou seja, como ganhar mais e como gastar mais. Como aumentar o fluxo de entrada e como diminuir o fluxo de saída. Você precisa também saber comprar, saber economizar, saber emprestar, saber fazer freq. Você precisa... Se você conseguiu fazer tudo até aqui, você pode investir e pode doar. Então, esse é o caminho da educação financeira. Esse é o modelo narrativo típico da maior parte das plataformas. E eu vou mostrar para vocês como isso aparece nas plataformas. Olha aqui, ó. Bem títico. Ganha, presta, salva, gasta, protege. Esse é o percurso. Em várias plataformas isso aparece. Não só nessa. Esse é um dos modelos. E outra estratégia que guia bastante essas perspectivas desses programas de educação financeira e das plataformas é a questão também da idade. Muitos dos programas de educação financeira, principalmente fora do Brasil, tentam delinear quais são as várias etapas da jornada de vida da pessoa para entender como ela vai se relacionar com o dinheiro ao longo da vida dela. Então, essa... Essa visão também por... Vamos falar de persona aqui, mas por tipo de usuário. Tá. Ela acontece bastante também. E como que a gente acabou vendo nesses vários modelos de educação financeira? Quais são esses caminhos que são previstos? Como é aquele caminho típico da educação financeira que eu falei para vocês? Ganhar mais? Gastar menos? Como é que ela acontece nessas plataformas e principalmente nesses dois tipos de usuário? Criança e adulto. Bom, generalizando bastante a química, tá? Crianças de várias idades, adultos de vários conquistos. Então, o que a gente vê são dois modelos acontecendo. Um modelo mais voltado para a questão dos series games, que é jogo efetivamente e principalmente jogos mais emissivos. E o modelo mais voltado para um design gamificado, que é o modelo que eu chamei aqui de incorporação acadêmica, que é a questão do gênero. Ou seja, emprestar o gênero, o jogo, para dentro de outros gêneros. E geralmente os desafios são, para esses modelos, são desafios diferentes. No caso das crianças, que trazem mais jogos mais emissivos, são mais voltados para aprender realmente. E no caso dos adultos, não. Tentam efetuar ou operar essa mudança de comportamento. Tentam. Então, vamos falar agora um pouquinho sobre esse modelo emissivo. Quanto tempo eu tenho? Sim. Ótimo. Nesse modelo mais imersivo, então a gente vai falar um pouquinho aqui de crianças e de avatares e de plataformas mais estilo farming. Também, se vê a criança a partir desses mais pontos para a faixa etária. É possível ver isso acontecendo. Olha aqui, o modelo narrativo que eu falei para vocês. Primeiro poupa, depois gasta, depois investe, depois tudo. Acontece também. Ou seja, em várias plataformas isso vai aparecer nesse mesmo caminho. Qual que é o gênero utilizado? Principalmente de jogos imersivos, de uma interação mais avatalizada com o personagem. Alguém que se coloca na visão do personagem, que é a perspectiva de primeira pessoa. que se fala nas teorias mais de cinema. É uma versão mais lúdica. Quem já não viu isso daqui, né? As interfaces que imedizam algo que traz da vida real. Ou seja, um caderno, um smartphone, uma TV dentro de um caderno. Então, vários gêneros aqui dentro de uma mesma interação. Aqui, então também, falando dessas experiências mais imersivas. Uma perspectiva em primeira e em terceira pessoa. É as narrativas que uma teórica bastante importante de narrativa fala para a gente. Que é uma visão interna da narrativa. Ou seja, o interator se coloca nos olhos do personagem. Então, ele pode atuar em cima daquela narrativa como se ele fosse o personagem. Então, as estratégias mais infantis utilizam bastante essa visão mais imersiva, mais lúdica, mais brincadeira. Olha aqui, ó. O personagem limitizando quanto quanto. Você pode escolher um feedback adventure com ser uma batata. Então, você pode se escolher para se ver dentro da plataforma. Olha aqui, o mesmo modelo nativo atinja seu objetivo principal. Aquelas crianças. É... Como? Certo. Principalmente. É... Atingam tais missões. Ou seja, participe de tais missões dentro de uma jornada. É... Participe dessas missões para atingir aqueles objetivos. Também aparece. É... Passa essa jornada em cima daquele sentido. Ou seja, isso acontece também nesses jogos mais imersivos. Cada um desses levels é quem traz um jogo mais imersivo. E também tem até a questão dos badges. Dentro desse modelo nativo mais infantil. São os demonstrativos mais visuais dos objetivos que foram atingidos pelos jogadores. Tem também... Ângel. Quem ganhou mais, quem ganhou menos. Os jogos. Mesmo no Big Big Adventure. Ou seja, vocês até já infantil que também se apoiam na confecção e confiança. E esse foi o primeiro modelo que eu estou falando para vocês. É um modelo mais imersivo. Mas que utiliza também, de uma certa maneira, aquele mesmo... Aquele mesmo percurso narrativo da educação financeira. E esse segundo aqui é o modelo mais interessante para a gente. Que é o modelo da incorporação financeira. É a iniciativa da... BELBEL. BELBEL. Ficou super famoso. Acho que agora já está meio... Não bombou tanto quanto eu acho que deveria ter bombado. Mas é uma iniciativa também que se inclui dentro da questão da educação financeira. Geralmente, se vê esse usuário a partir do ciclo de vida adulto. Ou seja, quais são os eventos de vida abaixo dos 25, acima dos 25. Como agir em cima de mudanças inesperadas. Como se planejar para sair de apresentadoria. Então, também tem essa mesma questão do ciclo de vida acontecendo financeiramente. Quais são os gêneros que emprestam da gamificação, que remediam a gamificação? Aplicativos, gerenciadores financeiros, cursos, plataformas... Tudo que você pode imaginar. Consegue utilizar a gamificação. Tem a educação financeira também. É uma calculadora. Olha que modelo nativo. Planeta, diminui seu déficit, aumenta seu econômico. Essa é outra plataforma. Tem nada a ver com aquela coisa que a gente consegue. Acontece também aqui nesse jogo. Esse jogo ficou bastante famoso, não tem vindo. Ele é o Wall Street Survival. Porque é quase uma bolsa de valores bem implicada. Que um jornal, se não me engano, é como gosta de potência. O vídeo de introdução é muito engraçado. O vídeo de introdução dessa plataforma. Porque é uma pessoa com uma caixa dentro da cabeça. Você vê e fala, tá, por que eu vou viver com a caixa preta em cima da cabeça? Não, eu jogo. Para conseguir entender a questão, a problemática do meu dinheiro, eu tenho que aprender. Para aprender, eu jogo. O próprio Wall Street Survival traz cursos, traz ligas, traz simulador de apostas. Ou seja, é uma série de plataformas dentro de uma só. Dá até para ver que algumas dessas plataformas são diferentes entre esses. E acho que está bem em outros sites que não são totalmente idênticos. Mas todos eles se apoiam nessa questão que você precisa aprender, praticar, para depois ver. Então, é uma aplicação, uma bolsa de valores. Aprendizado para mim, né? Que são cursos que são quase como trilhas de conhecimento, trilhas de organizagem. O que as pessoas podem ir fazendo e ir ganhando pontos. Ou ganhando dinheiro, o dinheiro da plataforma. Para atingir os objetivos e serem compensados naquele jogo. Tem também uma lista de jogadores de desempenho. São séries estratégias aí. Tem a questão da aposta e da competição. Tem também uma questão da simulação, uma das estratégias. Ou seja, você consegue simular o quanto você vai economizar. Quanto você vai economizar, se você gastar menos ou mais, os pagamentos mínimos e tal. Tem uma brincadeirinha aí. Para diminuir o débito. E aqui a gente tem uma plataforma que costuma ser a mais interessante quando se fala de educa financeira. Já é um pouco antigo até essa plataforma. É o Mint. Que é uma plataforma americana que agrega todos os dados de compras e financeiros numa mesma plataforma. Ou seja, todas as contas de banco, todas as previdências. Tudo que você tem que pagar, está ali. Até o PayPal. Está tudo ali e está tudo integrado. E ele mostra para você qual é a sua situação financeira real. Diante dessa variedade de plataformas. Isso é super interessante. A iniciativa é super legal. É lá o curso que muita gente usa nos seus números. E eu fiquei louca atrás de uma plataforma que aparecia aqui no Brasil. Queria de todo jeito usar um gerenciador financeiro que me falasse. Por que esse mês eu gastei mais? O mês passado menos, sabe? Não conseguia ter acesso a nenhuma plataforma boa para fazer isso. O que eu achei de boa. Uma plataforma de gerenciador financeiro do Banco do Brasil. É ridículo. Nem funciona mais. Está super desabalivado. Ou já até tem uma outra plataforma que você consegue chupinhar os dados do banco. Mas só de um banco. Você não consegue integrar ele. Por que? Porque os bancos aqui no Brasil, principalmente lá no Brasil. Eles não podem disponibilizar os dados financeiros dos Estados Unidos. Então essa é uma problemática super grande quando você fala de organização financeira. Você não pode disponibilizar esses dados. Ao contrário. A pessoa tem visto que os dados de cartão de crédito não são públicos, mas são... Mas se a pessoa permite, você pode puxar esses dados de plataforma. E o Mint, ele traz uma das experiências químicas mais interessantes. Traz um tutorial simples. Mais uma série de coisas super interessantes. Então você tem que também ajustar os seus sonhos, os seus gols, os seus objetivos na plataforma. Para ver se você está atingindo aqueles objetivos ou não. E ver os limites de progresso ao longo do tempo. Você consegue até ser recompensado e criar a sua plataforma com uma série de reconhecimentos. Ou seja, é uma plataforma que tem funcionado. Ao contrário do Brasil, a gente tem visto iniciativas acontecendo. Mas, na verdade, nada sai muito do papel em termos de modificar realmente o comportamento de compra e de consumo das pessoas. Ou até modificar um pouco essa visão do tabu de dinheiro. Então, finalizando aqui, o que eu queria deixar um pouco... Problematizar um pouco é assim. Quando a gente vai desenhar uma plataforma, a partir de que a gente está vendo? A gente está vendo a partir das referências de mercado? Se você for copiar essa referência de mercado, ou fazer algo semelhante, você vai estar repercutindo esse modelo financeiro, esse modelo, esse percurso financeiro, que talvez não seja mais... Você vai desenvolver o quê? Algo realmente diferente? Você vai desenvolver algo a partir de que modelos? Então, as perguntas que eu trago aqui é... Que experiências a gente está criando por meio dessas plataformas que a gente desenha? São as experiências que a gente quer? São as experiências que a gente imagina que o usuário vai ter? O que se vê é... Se desenvolve iniciativas a partir de uma visão do negócio, que é, no caso do STC, era mudar a imagem do STC. Para isso, eu tenho que desenvolver uma tecnologia... Tem visão de UX. Desenvolver uma tecnologia, uma plataforma para isso. Depois eu vou olhar o usuário. Hã? Assim... Tipo, não. Eu preciso pontificar realmente o que acontece na hora que eu vou comprar. Não. De outra forma, eles não fazem isso. Pelo menos não. E a partir de que modelos mentais... De que modelos narrativos a gente está partindo. Acho que a gente está partindo de modelos que a gente imagina o usuário queira se planejar. As pesquisas mostram realmente que as pessoas querem se planejar. Mas elas não conseguem. Elas começam, mas não terminam. Elas fazem livrinho. Depois elas fazem um gerenciador X. Depois Y. E depois mudam de estratégia. Ou usam um Excel próprio. Ou... Não usam nada. Que é o que alguma parte das pessoas fazem. Então, se a gente está realmente chegando no coração da questão, né? Que é o comportamento do usuário. Na hora que ele vai fazer o empréstimo. Na hora que ele recebe a carta da SDC. A gente está fazendo essa jornada no usuário? Não. A gente está partindo do pressuposto de que as pessoas precisam economizar. Elas precisam ganhar mais. Gastar menos. Poupar. Mas, tá. Que adianta você ter esse modelo todo. Desenhar algo para isso. Mas, na verdade, não chega no fundo da questão. Daí a questão, né? A gente está fazendo diferente? Não. A gente acha que a gente está simplesmente repercutindo o que a gente vê no mercado. Em termos de plataformas. Dificilmente a gente está vendo plataformas. Ou iniciativas que sejam realmente diferentes. Nesse sentido, para a questão financeira. O tema é tão tabu. É tão interessante. Porque tem muita coisa para ser trabalhada. A gente sabe que os bancos estão trabalhando muito por cima disso. Mas, ainda não apareceu nada efetivo. Que as pessoas realmente estejam mostrando. Mas, eu sei que os bancos estão trabalhando. Se vai identificar o ano deles. Se um deles é outro. A partir de que eles são eles. De que mudam os mentais. De que mudam os narrativos. Sei lá quais são, mas... Para caminhar, né? Vamos ver se o tanto acontece aí com o dia das pessoas. Obrigada. Aplausos. 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 Aplausos.